Olá a todos, eu sou Rogério. Recentemente muitas pessoas vêm mandando mensagens, tanto no WhatsApp como no Facebook e no YouTube também, questionando o prosseguimento de concursos públicos, estes que já tiveram provas realizadas, que precisam ser homologadas, ou que foram homologadas, que precisam das nomeações, pessoal, precisa saber o que vai acontecer e o que se vê que estão parados. E realmente, os concursos pararam de vez, o Estado já está entrando numa situação complicada. Foi divulgada recentemente que a capacidade dos hospitais públicos no Estado de São Paulo já chegou à metade, então assim, metade dos leitos já estão ocupados, tudo por conta da Covid-19, do coronavírus. Daí o que acontece, qual o impacto do coronavírus nos concursos públicos em andamento? O impacto é extremamente negativo, porque o que acontece? O Estado está muito mais empenhado em combater a epidemia, tentar ao menos amenizar um pouco, e outras pastas, outras secretarias acabam ficando em segundo plano. Em primeiro plano, vai ficar a área da saúde, tudo que o Estado tiver que fazer, será na parte da saúde, todo o gasto do Estado está sendo lá, tanto o Estado como a Prefeitura também, a Prefeitura vem gastando muito dinheiro, o Estado também vem gastando muito dinheiro, isso impacta diretamente nos concursos públicos, que são cargos públicos, que têm serviços e pastas em segundo plano, com o horário reduzido, com o rodízio de funcionários, enfim, está a segundo plano no momento, daí não vai ter mesmo nomeações em hipótese alguma, sobretudo o Estado, o Estado principalmente é que as pessoas vêm perguntando muito, o oficial administrativo, agente de organização escolar, SAP, tem os oficiais administrativos na SAP, a SAP, que já não teve nomeação de ninguém, com essa pandemia pior ainda, e realmente fica muito difícil. Você vê que ontem de manhã o Dória fez um pronunciamento e prorrogou, por mais 15 dias, a quarentena proibindo a abertura de bares, casas de shows, shoppings, entre outros serviços considerados não essenciais, o que significa que a coisa realmente está muito séria e é preciso ter, além do poder do Estado, o Estado vem tentando achar algumas medidas, está impondo medidas, além do Estado não abrir mão do que vem acontecendo, está fortemente ao combate ao Corona, é preciso que as pessoas também se conscientizem a combater a Covid-19. Em muitos lugares, você vê na TV, até mesmo onde você mora, quem mora em apartamento, dá uma olhada, você vê muitas pessoas na rua. Em São Paulo, foi dito, mostrado que teve até trânsito, o trânsito voltou como se nada estivesse acontecendo, e em outros lugares, as pessoas nas ruas, como se estivessem em férias, e não é férias. Na realidade, o que temos é uma epidemia, uma pandemia, não é uma gripe simples, é um vírus letal, ele não é uma gripe, ele vai causar em você insuficiência respiratória. A pessoa que contraiu o vírus, ela pode morrer com falta de ar, a sensação de estar afogada, as pessoas que sobreviveram à Covid-19, relatam isso, a falta de ar que a pessoa tem e que acaba falecendo. Então, assim, enquanto tiver muita gente na rua, enquanto não se conscientizarem, esta pandemia, este vírus vai só se proliferar, vai só aumentar cada vez mais, em breve o sistema de saúde, ele tem colapso aí, o que acontece? As outras doenças não vão deixar de existir por causa da Covid-19, tá certo? Se o sistema de saúde entra em colapso, as pessoas vão morrer de outras coisas. De repente, deu um infarto, morre na porta do hospital, porque não tem como atender, todos os leitos estão lotados. E por falar em leitos, pra você ver como é que está a situação, no estádio do Pacaembu, já está recebendo pacientes, lá são os casos graves, e já houve transferência de um paciente até o estágio do Pacaembu. Realmente, a coisa está ficando muito séria, os números, eu acho, que acredito que são muito maiores do que vem sendo divulgado, não está batendo alguma coisa aí, e sem falar, na fila de espera, pra sair o resultado de exames. Algumas pessoas andaram reclamando dos vídeos que eu venho fazendo, esse tipo de vídeo, comentando com vocês aqui, dizendo que eu sou o corvo do cemitério, algo do tipo, pessoa que só traz notícia ruim, na realidade, não é isso. Preciso falar o que está acontecendo, senão não vai adiantar porcaria nenhuma. se a pessoa não ficar em casa, não fizer a quarentena, essa peste vai só se alastrar cada vez mais, então é preciso que debatemos o assunto, que é muito sério. Então, assim, eu faço a minha parte usando do meu espaço aqui, pra conscientizar as pessoas de ficarem em casa, embora tenha algum imbecil, mas, lá pra cima, dizendo que, ah, é só uma gripezinha, podemos sair às ruas. Por isso que está assim. Às vezes você vê a feira lotada, você vê as pessoas em festa, achando que é umas férias, e pessoas que continuam indo trabalhar. Neste caso, é preciso analisar uma outra coisa. As pessoas que estão indo trabalhar, é que não tem assistência da União, o governo federal. Muito se falou nesses 600 reais, já tem três semanas que estão falando dos 600 reais, e não sai, não sai do papel. Parece que de propósito, tem alguém segurando esse dinheiro aí, pra que force, sobretudo, o pobre, a voltar, a ir trabalhar. A pessoa sai pra trabalhar. Em São Paulo teve trânsito. Trânsito corriqueiro, como se fosse um dia normal, como se não existisse pandemia. E a situação é muito séria. Tá? E assim, tudo isso que vem acontecendo, se não melhorar, os concursos não vão adiante. Imagine só, se esta pandemia, esse negócio aí, dure até agosto. Como é que vai fazer? É? Só após agosto aqui, vão dar andamento e outras coisas. Daí, é necessário a gente fazer a nossa parte, também, quem for religioso, que ore, que reze, peça a Deus, alguma ajuda, que essa situação passe logo e, principalmente, a gente tem que se cuidar, se cuidar e cuidar de quem está próximo a nós. E, você imagina o tanto de dinheiro que o governo vem gastando, o Estado, o município, embora o Estado tenha muito mais dinheiro que o município, mas vem gastando também e, você imagina, eles vão passar dessa, essa pandemia, vão, vai ficar o rombo, realmente, vai ser alegado isso, né? Aqui, por exemplo, em, em Diadema, mas aí já é uma, uma situação que não tem nada a ver. O prefeito reclamou do rombo, o rombo do PT, que pode ter sido que aconteceu mesmo, o PT ficou 30 anos na cidade de Diadema, perdeu, entrou um prefeito lá, o atual prefeito, disse que, olha, vai ser difícil no final do primeiro ano, vai ser difícil a gente consertar isso aqui, porque teve um rombo do PT, daí ele teve que diminuir a folha de pagamento, começou a dispensar um monte de funcionários públicos e, após 6, 7 anos, continua com a mesma história do rombo do PT. imagina esse rombo agora do Covid-19, quanto tempo não vai durar se seguir a mesma linha de raciocínio do prefeito de Diadema. Tá, então é assim, pessoal, as pessoas precisam colaborar, não pense que é uma clipezinha, não ache que é algo simples, não é, é um vírus perigoso e, assim, e quanto durar essa quarentena, essa pandemia, não vamos, não vai pra frente, vai continuar do jeito que está, não temos o que fazer e, assim, ninguém está imune a essa peste, essa praga. Às vezes você está aqui, às vezes até eu, estou aqui, de repente preciso sair pra resolver algo, aí dou azar de pegar o vírus, pode acontecer com qualquer um, é algo que é invisível, tá, é assim, sei que muitas pessoas devem estar pensando que não é algo sério, e espero a Deus, espero que não aconteça com ninguém, nem com você, nem com nenhum familiar, pra você ter certeza de que é verdade, é muito simples, todos os países acontecem alguma coisa, porque só o Brasil que não vai acontecer, ainda mais o Brasil que tem as condições muito mais precárias, sobretudo na saúde, então, vamos nos conscientizar e torcer, eu acho que em breve vamos sair desse vendaval aí, e vamos continuar estudando, recebi recentemente uma prova da Indec, quem está estudando vai ter aqui, uma prova recente, de 2020, estou tendo que digitá-la, porque ela está toda arriscada, está escuro, enfim, eu tive que digitar, estou digitando e já adianta aqui que língua portuguesa muito mais difícil do que se imagina, matemática já um pouco mais tranquila, mas aí aguarde, aguarde que em breve vai ter esse vídeo aí, tá certo? É isso, até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!